Olá meus amigos, estamos aqui hoje reunidos para mais um episódio de Rei Piratas, a nossa série aqui no Bloxfruits E mano, hoje eu estou aqui junto com o menino Brynolas, oi Brynolas, quanto tempo Oi, oi meus queridos, meu querido no caso né Como é que você tá, tá tudo bem? Tô ótimo, com você como vai? Ah, eu tô mais do que bem, mas ô Nikola, deixa eu fazer uma pergunta assim, só pra mim saber, que level que você tá? Ai lá vem, eu esqueci de upar 2034 Não, 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 você upa a hora que você bem entender isso, eu tô te falando isso porque eu já tô level máximo Daqui a alguns dias, tipo assim, eu vou começar a parar de te esperar Porque daqui a alguns dias vai começar a batalha final e eu não quero nem saber É porque eu peguei pra upar, aí só que tipo, como posso dizer, deu uma fome Aí eu saí e parei de upar Ah, entendi Eu peguei, acho que uns 200 léveis Ah não, faz sentido, fominha, fominha pegou, é complicado mesmo Mas ó, Nicolieno, eu tô indo aqui agora pro meio porque tipo assim, já não tem mais muita coisa que eu posso tá fazendo, tá? Eu basicamente meio que já fiz tudo Tudo que tinha pra fazer eu acabei fazendo Então tem algumas outras coisas que eu gostaria de tá fazendo E uma delas principalmente é tá despertando todas as frutas, né? Porque eu ainda não terminei de despertar Até porque eu acho, eu acho, acho eu, menino lindo Que eu já peguei todos os estilos de luta Eu não lembro se eu peguei o Dragon Breath V2 Ahn, e nem eu vou lembrar Cara, eu não lembro se eu já peguei o Dragon Breath V2, deixa eu ver aqui Tem uma coisa que é uma missão que eu tô Eu não peguei o Dragon Breath V2 Então se você pegou, eu também não peguei Porque eu tô com 300 de maestria É 400, né? Que precisa? É 400, então a gente já encontrou uma coisa aí que eu não fiz Ai, que vergonha, 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 vergonha Não fique com vergonha, não Bom, mas é o seguinte Antes de tudo e mais do que nada Eu, primeiramente, eu queria fazer algumas coisas Ah, tem uma fruta jogada aqui, é uma smoke Não fui eu Eu acho que eu joguei a Dark em algum lugar Jogando Dark fora, tá Que tá, hein, meninão Já tenho João, mas eu tenho uma coisa que é uma missão pra mim E um, como pode dizer? Uma missão pra você também Uma missão pra mim ou uma missão pra você? O que que seria? É que eu tô em busca dos candies pra comprar meu treinor Só que eu derroto, 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 derroto e não consigo Nesses 200 levels que eu upei, eu acho que não consegui pegar 200 candies E olha, a outra coisa é que quando eu pegar o treinor eu quero fazer um nanabolt contra o treinor Entendi, ah não, mas eu já fiz já Não, pera Eu já fiz, o coisa não É, não fununcia não E nem me chamou Ah, beleza, fiquei triste Isso já faz um tempo Tá, mas o que que tem a ver os candies? É que era pra eu pegar os candies Pra, que eu não tô conseguindo, né Mas eu pegar os candies e te ajudar pra fazer essa grande missão Ah, mas pra pegar os candies da melhor forma possível É simples, é só deixar ele ficar farmando Aê Mas é porque eu também tenho um electric, né Deixa eu ver um negócio aqui Aqui, ó Ai, não vai Bom A de Buda não sai do lugar É, eu já vou Eu já vou resetar meus stats aqui Porque não vou ser mais espadachim Eu tava como espadachim Mas eu não vou ser mais espadachim É, eu vou voltar a ser fruit Por quê? Por que que eu vou voltar a ser fruit? Porque eu quero despertar novas frutas Então, Nicolas, deixa eu ver Será que tem alguma fruta aqui pra gente comprar legal Que dá pra gente despertar? Nossa, não tem nada, mano Nada, nada, nada A fruta mais cara à venda é a shop, mano É a barabara A fruta do bug, mano Mas, ó Já tô vindo aqui girar uma fruta aleatória E vamos ver Ah, peguei uma revive Ô, João, João Tem a bomb Pega Confia É boa pra você ter um PPP contra eu Tô respirando fundo Pra não quebrar na sua cabeça Olha Olha o que eu tô comendo Essa daí é revive? É Eu já despertei Tudo ela, ó Legal Eu tô muito pra trás Só um pouquinho Só um pouquinho Só um tiquito Você tá um tiquito? Mas, olha, Nicolas A real É que eu tenho uma aqui no pente Que eu quero muito comer ela Qual? Qual? Que eu quero começar a despertar Eu vou começar a despertar de baixo, mano Essa daqui, ó Essa daí é a... Cadê? Peraí Aí Só que eu não vou lembrar qual é ela, não Olha, a mais cara que eu tenho Oxi É a Ice? Ah, lembrou Tá pensando que era a fruta mais cara Mas ela não brilhava nem nada Olha, eu queria comer essa Essa daí é a Gravity A Control Essa daí é um pouco difícil de manusear Mas, cara Eu quero muito despertar a Ice Porque a Ice tem uma das locomoções mais rápidas do game Que? É Eu pensei que ela era mole então, né A mais rápida é a Door, né? É, não A Door porque você teleporta, né? É Qual é? A massa? Mas isso é meio que óbvio Tipo, você usa o negócio, teleporta Vai pra lá, avorta É Minato Namikaze O que tem a ver? Boa na cabeça Do nada o cara me mandou o Minato Namikaze, mano E o Daime, o Corto Hokage Ah, completou pra mim ainda Me perdi de você Mano, você tá bem, Nicolas Você tá doidão, mano Eu tô ótimo, João Tô vendo Melhor do que estou é só a dor de você A dor de a sua presença É Tá bom Se você tá dizendo Tantantam Queria dizer nada do nome Você tá muito forte Mas ó A dúvida que eu quero saber Ah, não Eu tô forte Porque eu tô level máximo, né A pergunta que não quer calar Nicolas, vai o papo Level máximo? Vou Hoje é o que? Hoje é terça, quarta, quinta, sexta Você não sabe que dia é hoje? Não Cadê? Deixa eu ver Hoje é sábado Sábado Pronto Até segunda Pra ter certeza Que eu já upei Ó meus olhinhos Ó, ó, ó Ah, mas o Haki V2 A gente já pegou faz tempo Era pra você ter pegado faz tempo, né É, mas eu não tava conseguindo Você acredita que eu fiquei mais Eu tava Eu Faltava acho que era tipo 100 Pra eu conseguir 100 pontos Fiquei meia hora lá upando E não deu de nada Ué, mas você fez esse esquema De ficar saindo e entrando? Eu não consegui Porque eu tava com um item Que item? É Era um item? Eu não lembro agora o que era, não Mas eu lembro que eu ia derrotar o Indra O Hippie Indra Aí eu não consegui sair na hora Hum Era o Cálice Não, mas eu não tava com o item dele, não Do Hippie Indra, não Era outro item Agora não vou lembrar, não O Fist? Ai, João Era tipo um bastão Era? Ah, lembrei o que eu ia fazer Eu tava fazendo o negócio da Tuxita Ai, mas Os caras spawnaram ela Em menos de 30 minutos E spawnaram o Hippie Indra duas vezes Ai, foi nessas meia hora Não, entendi Entendi Mas eu poderia Ah, é Aí eu já não sei Já não sei o que você tava esperando O que você tava fazendo Mas tu poderia ter ficado entrando e saindo, né Mano Poderia ser que desse certo ali Na minha opinião É a melhor forma Que você tem O melhor jeito Pra você poder upar a maestria Do Do Ó, ó O cara aqui Mano, o cara tá de Doug, velho Olha que da hora Eu falo massa Porque toda vez eu erro o nome Doug Ela é a massa Rosquinha É dizer, é o meu locomoção dela, né É Ela passa na água Não, não Ela toma dano da água Eu acho que agora Porque tipo assim Não sei se você sabe O cara morreu Ué Foi a minha habilidade, João Tô treinando Se prepara Mas eu não sei se você sabe A próxima fruta que vai vir pra despertar Vai ser ela Inclusive Eu estou na caça Se alguém tiver ela aí Pra poder trocar Eu estou aceitando Estou atrás da Doug Quero duas Queria ter essa sorte Mas eu não tenho, né Quero duas? Eu quero duas Porque na minha outra conta lá Dá pra eu guardar duas Ah Espertinho Lógico Vai atualizar A gente já vai ter os fragmentos Já vai ter tudo Só atuar Dizer Ô João Mentira que você pegou ela Faz tempo Ah Mas você só tem ela, né Eu tenho Eu tenho a Contra A Shown Não Mas você só tem uma Não tem como você ter outra Eu não tenho o Game É o Game É o Game Fazer vídeo pra rapaziada Desculpa aí Entretenimento Não, a gente tem que criar O que é entretenimento Bom, gente Mas agora Não está mais em minhas mãos Né Nicolas precisa upar Eu já fiz a minha parte E bom Gente É isso É isso Vamos ver aí Quanto tempo Nicolas vai poder upar Finalmente agora A gente vai despertar As frutas Vou focar agora Nas frutas Depois eu vou ver Essa questão do Dragon Brief Vou fazer o que Tiver dando pra fazer E logo logo A gente terá um impasse Eu preciso logo Começar a despertar Pra poder testar A fruta Pra ver o que Que eu vou usar Na hora do PVP E eu quero que vocês Comentem o que Que vocês acham Que eu vou utilizar Né Nicolas O senhor O senhor Que não vai treinando Aí pra ver O que não vai acontecer Tá Mas meus amigos É isso Deixa o like Tamo junto E tchau